Ela nunca esteve na lista das mais bonitas da escola Na lista das mais feias Tinha lugar garantido Nunca dançou quadrilha nas festas juninas Logo ela que amava dançar Não Ela não tem a famosa foto de infância com chapéu de palha Trança, vestidinho e pintinhas no rosto Apesar de querer muito participar de tudo aquilo Não recebeu o bilhetinho em formato de coração feito em cartolina vermelha Os meninos se recusavam a segurar a sua mão Quem dirá dançar com ela Nunca foi tirada pra dançar Não foi pedida em namoro Nem recebeu flores Não teve um oi Nunca teve um Vamos ao cinema? Nunca existiu um Estou gostando de você Isso a fez pensar que era feia Desinteressante Incapaz de despertar o interesse de alguém Quando alguém se aproximava Se perguntava Por que eu? Essa pessoa tem milhões de possibilidades Por que eu? Ela desacreditava merecer Por que eu? Música 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 Música